Olá gente, meu nome é Médica da Santiago, atleta biquíni fitness da Integral Médica. Então, hoje em dia eu gosto mais de fazer a elevação pélvica, que seria para o glúteo. A gente fica deitada e só levanta o quadril. Eu boto uma carga mais ou menos de 20 a 30 quilos mais ou menos. E eu passo ele levantando o glúteo e ficando mais ou menos de 2 a 3 segundos naquela mesma posição. Isso faz uma ênfase muito grande no glúteo e é onde eu sinto bastante. Então, eu gosto bastante por causa disso, porque dá para sentir bem o movimento. E aí